Um certo senhor de idade uma vez me disse que o normal no Brasil é o fracasso, que o comum é a pessoa dar errado nesse país. E é uma tragédia nacional, se você reparar quando as pessoas querem alguma coisa elas se esforçam, mas aqui tudo é demorado. É trabalhoso, você tem que abrir mão de muita coisa, mas mesmo assim na maioria dos casos você acaba não conseguindo o que você queria. Eu sou da geração Zoomer, e eu cresci ouvindo que os jovens de hoje em dia não querem nada com nada, e que mesmo tendo tantas oportunidades eles não costumam conseguir coisa nenhuma. Eu sempre escutava que eu era destacado, e com um pouco de força de vontade e esforço eu conseguiria alcançar tudo o que eu queria. Provavelmente já disseram esse discurso pra você, ou você conhece alguém que disseram que haveria um grande futuro esperando. E eu não acho que as pessoas dizem isso da boca pra fora, ou que elas não sabem o que estão dizendo. Mesmo que eu não tenha uma boa imagem do povo brasileiro, em geral eu acho que existe uma grande parcela de pessoas honestas e promissoras nesse país. Crianças que no caminho certo fariam muitas coisas, mas que assim como eu tiveram grandes desilusões quando chegaram na vida adulta. Não que eu me ache um fracassado, ou algo do tipo. Quando eu olho pra minha vida eu me sinto abençoado e sortudo, coisa que eu não acho que a maioria das pessoas são. Mas vez ou outra, esse pensamento vem na minha cabeça quando eu chego a refletir a experiência de trabalho que eu já tive, como eu costumava ser no meu primeiro emprego e como eu sou hoje. E com isso eu tenho uma teoria que talvez possa compreender o imaginário comum da minha geração. O primeiro passo, que vai ser a parte onde todo mundo deve concordar comigo, é que as gerações que nos criaram não acompanharam as mudanças sociais, econômicas e principalmente educacionais que formaram a cabeça dos mais jovens. Os rumors não são mais a última geração. Não sei se já deram nomes a eles, mas eu percebo uma mentalidade diferente do pessoal que agora tá chegando aos 18 anos. Primeiro de tudo, eu não posso negar que o conforto vai aumentando conforme o avanço econômico e tecnológico. E isso é uma coisa real que a minha geração teve. Se você pegar a galera que cresceu entre os anos 80 e 90, não tiveram entre aspas o conforto geral que a minha geração teve. É claro que o Brasil sempre foi um país pobre, mas por muito tempo não se tinha uma ideia de um projeto geral comum, que fizesse as pessoas acharem que a vida delas fosse melhorar. Tanto que no período citado surgiram alguns movimentos sociais que alegavam lutar com uma qualidade de vida melhor, já que analfabetismo, a fome e a doença eram realidades da nossa sociedade. E eu coloquei alegavam, pois seria justo citar que muitos desses problemas, desses movimentos, usaram a população como massa de manobra. Eu deveria citar nesse vídeo que a qualidade de vida geral dos brasileiros não melhorou muito. Vamos assim dizer, existem problemas que esses grupos e movimentos sociais alegavam combater, e eles já estão há anos no poder e não deram fim. Pra falar a verdade, só pioraram os problemas. Mas esse não é o tema do vídeo. Quando esses movimentos ganharam força e espaço no poder público, muitos pensavam que finalmente o Brasil teria finalmente alguém do povo no poder, né? E que os problemas que impedem o avanço social e econômico na vida das massas sumiriam. E de certa forma não dá pra negar que isso aconteceu por um curto período de tempo. Eu não posso ser desonesto. Eu tenho que afirmar que, por exemplo, o Plano Real salvou o Brasil nos anos 90, que mais à frente os períodos de commodities, fez o povo conseguir viver com uma certa estabilidade por um período. Mas um fenômeno ignorado nesses tempos áureos, entre aspas, e que só se lembra na hora de político fazer populismo, é que as pessoas achavam que estava na hora da ascensão social, por meio de, por exemplo, educação superior. Porque vamos assim dizer, né? Os problemas básicos da nação já foram resolvidos, como fome, emprego básico e alfabetização até o nível médio. Mas eu não preciso falar que as coisas não permaneceram assim, né? Mesmo que o PT seja o principal responsável por muitos dos problemas que nos assustam hoje em dia, o vídeo não é sobre eles, mas envolve a classe política num todo. Que fez uma política, né, de curto prazo. Meio que condenando as próximas gerações. Se você era um adulto no início dos anos 2000 no Brasil, você só precisava fazer as escolhas corretas. Pra que em não muito tempo você tivesse uma estabilidade de vida, com casa, carro e outros sonhos populares. Seja optando pelo setor privado, seja optando pelo setor público. E como mencionado anteriormente, as pessoas num geral não conseguem acompanhar as mudanças culturais, políticas e até econômicas. Eu não acho que você notar que tudo ficou caro seja um indício de percepção da mudança econômica. Até porque se você pedir pra alguém te explicar porque, por exemplo, o preço das coisas subiram, ela não vai te dar uma resposta correta. Mas a falta de percepção das gerações mais velhas afetaram diretamente a geração que estava crescendo nesse período de prosperidade. Que era a geração 2000, no caso a minha. Que foi uma geração que cresceu com o que os pais e os avós nunca tiveram, vamos assim dizer. E isso se vale tanto pra bens de consumo quanto a formação do sujeito em si, como educação e oportunidade de trabalho. E qual que era a mentalidade na época? Bom, mesmo se as coisas piorassem, não teria problema, né? Num futuro ruim. As gerações mais novas têm vestibulares, podem cursar modalidades superiores. E sendo assim, elas serão capazes de até mesmo escolher vagas de emprego, mesmo que a gente estivesse num momento de crise. Não é verdade? E pois bem, não é assim que as coisas se desenrolaram. Cada vez temos menos empregos e os que sobram são piores no geral. Pra uma geração que cresceu ouvindo o que era a vez deles de subir na vida, né? De finalmente ser um nome que ficou marcado numa linhagem que só viveu na miséria, isso foi um choque bem grande. Pra uma geração que cresceu ouvindo o que era a vez deles de subir na vida, pois supostamente eles teriam oportunidades que nenhum dos seus antepassados tiveram. Isso é arrasador, eu diria. E pra quem criou essas crianças e agora vê o fracasso coletivo, a sensação é de desgosto. Por uma geração supostamente ingrata, que não abraçou o tanto que recebeu. É claro, eles não têm nenhuma leitura real da situação. Com certeza você já escutou de um parente mais velho que fazendo um curso você vai subir na vida. E é interessante que essa afirmação tem duas faces. De um lado, o diploma não vai te garantir um futuro melhor no que se diz respeito à oportunidade de trabalho. Do outro lado, a falta de um diploma vai te impedir de alcançar certas oportunidades no mercado profissional, pois subir na vida só com o poder do conhecimento no Brasil é praticamente impossível. Se você é uma daquelas pessoas que acham que todos os problemas que existem na vida de uma pessoa, a culpa é única e exclusivamente delas, delas mesmas, é óbvio que você não vai concordar com o que foi dito aqui. Na minha concepção, a culpa dos problemas é um misto, pois tem aquilo que você controla e aquilo que você não pode sequer prever. E quando o assunto é sobre gerações, isso é mais evidente. É muito contraditório você ouvir da boca de um pai ou de uma mãe que a nossa geração é mimada ou fraca, sendo que responsável por torná-los determinados e fortes são dos próprios pais. Vamos assim dizer, você não é responsável pela sua geração, pois você não criou ela. Você é responsável pela próxima, pois é você que vai ditar o que vai acontecer com a mesma. Da mesma forma que a geração dos nossos pais não são, entre aspas, bem-sucedida por conta deles mesmos, mas sim por conta dos nossos avós, que formaram eles e fizeram políticas que não destruiriam a sua prosperidade quando adultos. Apesar dos pesares, eu creio que isso é um problema mais típico da geração 2000, pois foi ela que cresceu num ambiente favorável para que isso acontecesse. As gerações mais novas já nasceram num Brasil sem perspectiva, eu diria. Por exemplo, na minha geração, eu raramente ouvia que as coisas estavam ruins e que não tinha salvação. Não só isso, como até eu ganhava bastante coisa, pois era um período econômico mais saudável, até de gente que não tinha muito contato comigo. Quando eu olho os meus primos mais novos, que nasceram na geração posterior à minha, eu vejo que isso não acontece. Eles têm muito menos coisas do que eu e toda hora escutam dos pais ou dos mais velhos que a situação está ruim e que não tem dinheiro para nada. E é isso que eu estou considerando o âmbito familiar somente. Se você vai para a sociedade aí que não existe ilusão nenhuma para os mais novos de esperança. A educação hoje é 100% emborrecedora, né? O método Paulo Freire chegou no seu suprássimo. Então o moleque, através de um comportamento doente que a própria escola proporciona, o mesmo não vai se preocupar com nada que se remeta ao futuro. Além, é claro, de que essa geração vão ter outros demônios para enfrentar, muitos deles decorrente do uso prematuro e excessivo de tecnologias como o celular, além de questões sociais como violência e pobreza. É muito difícil prever o que vai acontecer ou não, e eu não estou aqui para dar uma de profeta. Mas eu não acho que as próximas gerações vão ser tão afetadas por uma ideia de fracasso igual a minha geração foi. Mas por hoje é só. O meu nome é Hitomi e eu espero que vocês tenham gostado.